Por amor, põe o meu sonho e a prisão Por amor, perca o seu sonho e a prisão Por amor, pra boas é o acolhão Por amor, só me ame tanta extensão Por amor, eu ganho o meu sonho aqui na transição Por amor, me perca o seu sonho e a prisão Por amor, perca o seu sonho e a prisão Por amor, só me ame tanta extensão Por amor, porém o meu sonho e a prisão Por amor, me perca o seu sonho e a prisão Por amor, pra boas é o acolhão Por amor, só me ame tanta extensão Surveu da bocha, meu dedo se troca Na rua, me perca, me perca de viagem Nova, aliás, nova, nossa, torre nova Correio, te dá um pergunho e te sobe a guardar E a dança, segredo, sou bem-vindecente O meu sonho e a prisão e a prisão e a prisão Por amor, pra boas é o acolhão Por amor, me perca o seu sonho e a prisão Por amor, pra boas é o acolhão Por amor, só me ame tanta extensão Por amor, pra boas é o acolhão Por amor, pra boas é o acolhão Por amor, só me ame tanta extensão Por amor, me perca o seu sonho e a prisão Por amor, pra boas é o acolhão Por amor, só me ame tanta extensão Vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Lúcia Glória de frequência Dispute o balcão E o seu promissor E os pintados da vida O verdadeiro ator O que é que não 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 é. Os pintados da vida O ferro dos cintos da vida O gosto a ver você quebraiu na aula Na arte Na canção que salva Na bola do olhar Pelo amor Na volta de graça Desde o bem Entender ninguém Encontrar ninguém Herozo Lembrando Ele tem algo amor Troca e satisfação Perder a canção O sol aqueceu, a glúva do jantê O que ainda vai crescer Não vai ficar gravazinho no abrigo Nunca tem o sabor de inibê Só quero esquecer sem saber A vida é tudo a gente quer Curador, curador, curador Curador, conheço de acusão Curador, imperdizos e uns da prisão Curador, curador, até o apan shake Não é legal, cura a moça e a vida da China